Música Foi num palhaço em Tião, capital do Paraguai Onde eu via de Paraguai, sorridentes a vaciar E ao som de sua guitarra, patuapos a cantar Calofeira, calofeira, eu também sei a dançar Foi num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu via as paraguaias, sorridentes a bailar E ao som de sua guitarra, patuapos a cantar Calofeira, calofeira, eu também sei a dançar Calofeira, 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 calofeira Galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Galopeira